Olá, internauta do Portal Tempo. Eu convidei aqui o fundador do Sada Cruzeiro e organizador do Mundial Interclubes FIB 2016, o prefeito eleito de Betinho, Vitório Medioli. E aí, Vitório, tudo bem? Como é, CDI, mais uma vez, esse Mundial? Tudo bom, boa tarde. O Mundial está muito bom. Tenho aqui a nata do vôlei mundial, inclusive a responsável da seleção polonesa, tem vários técnicos, os agentes dos melhores atletas do mundo, está todo mundo aqui. O evento ganhou um prestígio incrível nos últimos quatro anos, que nós hospedamos. Hoje, todo mundo quer o Mundial para cima, quer a China, a Polônia, a Itália, o México. E isso, para nós, é uma grande satisfação. E hoje, Betinho está sendo assistido em 90 países do mundo, inclusive a maioria deles em direto. E aqui, tudo correndo muito bem, as pessoas muito satisfeitas. Agora, ainda não esquentou, estamos nas fases preliminares, mas hoje à noite já teríamos o Sada com o Zé Nkazan, que são consideradas as duas melhores equipes do mundo. O jogo não vale nada, mas a satisfação de ganhar, todo mundo quer ter. E, Vitório, você acha que realmente o Sada Cruzeiro está preparado para ganhar mais uma vez esse Mundial? O Sada Cruzeiro é campeão do mundo, participa do campeonato do mundo para defender o seu título. Agora, o vôlei depende muito de detalhe, de concentração do dia. Nós temos um time que pode enfrentar qualquer um e ganhar de qualquer um. Como o Zé Nkazan também, é um time considerado um time galáctico. Nós, talvez, não sejamos galácticos, mas somos muito difíceis de serem batidos. E vai ser um grande torneio. Nós estamos recebendo, inclusive, o retorno de uma audiência espetacular, todo mundo, uma grande expectativa. E também a imprensa que veio do mundo inteiro está aí, e ainda estão chegando. Hoje, inclusive, chegaram muitos poloneses, chegaram... Que não tem nenhum time disputando. Porque a repercussão no mundo do vôlei é fora de sério. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Vitório. Obrigado, Vitório, você ter que ir com a dígita do Portal Tempo. Eu que te agradeço. Vale a pena dar cobertura. O Zé Nkazan é um evento que, talvez, em nível técnico, seja até superior à Olimpíada. Porque tanto o Zé Nkazan como o Sada têm atletas que são considerados entre os 4 e 5 milhões do mundo. Como o Leal, o Leão, o Simão, que não participaram das Olimpíadas. O Zé Nkazan é uma seleção russa, dentro, fortalecida por 3 estrangeiros de nível galáctico. O Trentino é uma seleção italiana. E nós somos parte da seleção brasileira, reforçada por Leal e o Simão. Portanto, o nível técnico não deixa de desejar. E um dos torneios com o melhor nível que já foi organizado no planeta. E é isso, nos dá uma grande satisfação. É bom para a Betim, bom para todos. Então é isso, então, eu gostaria de convidá-los a participar também da nossa cobertura nos lives que fazemos o tempo todo com vocês, ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho